Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, vou apresentar aqui um aplicativo ótimo, top de linha, para você assistir tv no seu smartphone, se trata do Brasil Tenil ele pega canais fechados, abertos, tudo de boa, ele é assim demorado no início para carregar vou deixar o link na descrição do vídeo, de onde baixar a internet não precisa acertar aquelas armas, até na internet móvel ele roda beleza aí tem aqui cinema, dá para você assistir os filmes aqui também ele tem aqui tv ao vivo, aqui ele vai abrir, vai mostrar os canais, são 167 canais por enquanto quando ele atualizar para mais canais, aqui ó, para você ver que eu não estou brincando 167 canais, ah tem como você clicar aqui ó, no coraçãozinho e botar aqui ó, como favorito aí você não quer descer até lá, você chega aqui no favorito, seus canais aqui ó, como favorito aqui, vou dar uma prévia de como ele é aqui, deixa ele abrir aqui ele vai demorar para abrir um pouquinho, deixa ver se ele abre em outro aqui deixa eu ver se ele abre na tv aberta aqui, deixa eu ver aqui, aí, a imagem saindo perfeita e ótimo, aí pronto, aí ele aqui tá nessa versão 1.1.1.9, tá ótimo, eu vou deixar, como eu disse, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, para quem quiser baixar lembrando que é você clicar, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui para vocês verem, onde tem essa setinha, duas setinhas aqui, fazendo para baixo, ele vai botar a tela toda do celular, não vou fazer aqui, porque senão o vídeo pode dar problema, e esse aqui é o aplicativo, Brasil TV, o ícone dele é esse aqui ó, ele fica abrindo aqui agora, tem um símbolo do Brasil, ele é ótimo, tem canal de futebol, canal de filmes e tudo, seriado, é ótimo, não consome muita memória do seu aparelho, até memória RAM, ele não consome tanto, você tiver um emulador, ó, na, ó, na tv box, aquela, mi box, não tô conseguindo, ninguém, eu não consegui instalar ainda, pra testar, pra testar, que fica dando erro, nas outras, funciona, assim que tiver nível, eu aviso, e faço um vídeo mostrando e instalando, ok? então, fui galera, ó, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, e fui!